Olá, muito boa tarde, vocês que nos acompanham através do portal R Lagos Notícias, são meio-dia e vinte e oito, estamos ao vivo aqui na rua José Mendonça, no bairro Parque Monte Alegre 3, onde um travesti foi morto atijolada. Policiais militares do 25º BPM de Cabo Frio estão aqui no local, nossa equipe de jornalismo recebeu informações com exclusividade, viemos rapidamente aqui junto com a polícia para trazer mais informações sobre este crime, transfobia praticamente, um travesti foi morto com golpes de tijolada aqui em Cabo Frio. A gente ao vivo, o corpo do travesti está aqui, repleto de tijolos ao redor, principalmente na cabeça, de acordo com informações parece que deram muita tijolada na cabeça dele até ele morrer. A área aqui é bem, é uma área bem afastada do centro de Cabo Frio, Monte Alegre 3, aqui na rua José Mendonça, o matagal muito grande aqui, o acesso é muito difícil, policiais militares chegaram rapidamente aqui no local, a gente e a nossa equipe de jornalismo aí, trazendo com exclusividade nesta tarde de domingo. São meio-dia e vinte e nove, viemos ao vivo aqui trazer todas as informações para vocês através do portal R Lagos Notícias com exclusividade desta tragédia aqui em Cabo Frio, onde um travesti foi executado com golpes de tijolada aqui no Monte Alegre 3, na rua José Mendonça. R Lagos Notícias, jornalismo é aqui. Ele ainda não foi identificado, a perícia já foi acionada aqui no local e o corpo será levado para o IML de Cabo Frio. Mais detalhes sobre esse crime você confere lá no nosso site www.rlagosnoticias.com.br, jornalismo é aqui. A gente sempre trazendo as informações em primeira mão, sempre com exclusividade, a gente sempre apurando e vindo no local conferir o fato. A gente aqui ao vivo trazendo todos os detalhes sobre esta crueldade com esse travesti que foi morto, morto com golpes de tijolo. Aqui dá para observar a quantidade de sangue nos tijolos, quebraram muito tijolo na cabeça dele. A gente aqui ao vivo acompanhando, trazendo todas as informações. R Lagos Notícias, jornalismo é aqui.